Olá, circulou nos últimos dias um vídeo, onde diziam que o exército da Romênia, estaria atirando contra um ovinho estacionário, como sempre a verdade demora, mas não tarda, trata-se apenas de exercício recorrente, de tiro de bateria antiaérea, um vídeo desse tipo de treinamento onde provavelmente atiram contra um drone iluminado, pode ser encontrado no Facebook, do grupo de artilharia. E aí 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 E aí